A polícia de Varzegrande prendeu uma dupla que fazia tráfico de drogas no Jardim Imperial. José Porto foi conferir. A ação aconteceu por parte de policiais da segunda cia da PM que fica no Jardim Imperial aqui em Varzegrande, área do 4º Batalhão. A polícia acabou na realidade articulando um ponto de venda de drogas e depois chegando até um local também onde os traficantes, aqueles do tipo atacadistas, escondiam uma droga em maior quantidade. A abordagem aconteceu pelo bairro Terra Nova, onde havia suspeita de que numa residência várias pessoas faziam comércio entorpecente. Os policiais chegaram pelo local, abordaram um rapaz que é um adolescente de 17 anos, ele estava com poções de drogas. A partir daí a polícia percebeu que na casa estava aquela correria, gente fugindo, pulando o muro, fugindo pelo buraco do muro. A polícia, claro, fez o adentramento, conseguiu prender mais uma mulher e encontrou dois tabletes de maconha. Diversas denúncias aí, porém, o crime ele vem se especializando, né? E aí fica cada vez mais difícil a gente conseguir fazer algumas prisões, mas graças a exatamente isso, a insistência... Sem essa parceria, né? Sem essa parceria com a comunidade fica difícil. E graças a essa insistência aí da equipe policial, né? Que chegou no local e visualizou que tinha essas primeiras quantidades de drogas que foram apreendidas, esses dois primeiros tabletes, né? E aí, em entrevista com os dois, eles acabaram confessando de que, de fato, a droga, eles pegariam desses dois miliantes aí, que por enquanto ainda estão foragidos, mas é questão de tempo, e daí as investigações vão dar cabo de fazer as prisões, né? De que eles seriam aí, né? Os fornecedores aí da droga, né? Dessa maior quantidade. E o que se confirmou. Exatamente. Eles enterram aí numa tática aí que eles utilizam, até porque quando é feito aí as abordagens, né? E posteriormente a gente consegue adentrar as casas aí, fica mais fácil pra eles se esconderem em quintais ou então em terrenos baldins vizinhos, né? Que é onde eles costumam ter essa prática aí de enterrar a droga, né? Mas a guarnição aí conseguiu ser mais esperta aí do que os suspeitos foram conduzidos, né? E conseguiu fazer essa grande apreensão hoje aqui na área do 4º Batalhão. Se a comunidade tiver qualquer tipo de denúncia, pode ficar tranquilo e passar, que a gente vai correr atrás de todas elas. Obrigado, Tenente Santino. E eu gostaria aqui, Tenente, pra encerrar a matéria, a frase lá do pessoal da 2ª CIA, né? Foram viaturas, grupo de apoio, né? Pra prender os traficantes aí na ação de vocês, que a satisfação está no esforço e todo esforço tem a sua recompensa. Ou seja, menos traficantes na rua, menos drogas em circulação. Com as imagens do Evaldo Santos e o apoio técnico do Itacir, José Porto para o Cadeia Neles. Com as imagens do Evaldo Santos e o apoio técnico do Evaldo Santos e o apoio técnico do Evaldo Santos.